Por acima de tudo o amor Nós voltamos agora no segundo bloco. Eu estou apresentando para vocês o crucifixo que foi o objeto mais íntimo da vontade e da missão de Padre André no Brasil. Esse crucifixo veio com ele da Itália. É um objeto talvez o mais significativo da missão desse missionário, Padre André, desse santo, que eu me orgulho de ter tido a intimidade de vida com ele como um filho que estivesse com o pai. Padre Constâncio, vamos falar quem é o Padre André e depois o senhor pode a gente falar por que nós temos certeza que ele vai ser, sem dúvida nenhuma, consagrado um dia como santo. Bom, Padre André é um homem que veio com uma vontade imensa de ajudar os pobres. Quando ele veio para o Brasil, ele não sabia o que era o Brasil. Mas quando ele recebeu a paróquia do Rosário, como párroco, o Padre André demonstrou o grande amor que ele tinha com o povo. Em modo particular, os mais pobres, os doentes e os presos. O Padre André, no tempo que ele chegou, tinha poucas paróquias na cidade de Barretos. Mas ele era aquele que rodava a cidade toda porque o jeito dele agir, o jeito dele falar, o jeito dele acolher as pessoas, era chamado por todos. Então, quando alguém o chamava, ele ia. Podia ser da paróquia dele, podia ser das outras paróquias, não interessava. O importante era ir ao encontro, abraçar, ouvir, atender, confessar, ajudar. E o Padre André foi este grande homem que nunca, nunca recusou nenhum convite. Podia chegar na casa paróquia, chamar o Padre a qualquer hora do dia e da noite, ele sempre estava disponível. Quando ele estava almoçando, ele deixava tudo e ia para atender as pessoas. Foi esta disponibilidade, este carinho, este amor que ele tinha para com as pessoas, esta atenção para com as pessoas, que cativou todo o povo de Barretos. E depois ele, além de ir nas casas, visitar os doentes, visitar as famílias, ele se preocupava, sendo que aqui em Barretos tinha uma cadeia, ele ia na cadeia visitar os presos. Era o trabalho, a missão dele. Ele sentia a necessidade de ir ao encontro destas pessoas, não abandonando ninguém. Eu só queria completar, quando o senhor está falando sobre a missão dele, de ele servir a cidade, não só a paróquia, é que ele ia, se tivesse carro, ele ia de carro, se não tivesse carro, ele ia a pé. Se tivesse alguém passando, ele pedia uma carona para levar, se fosse mais longe, mas ele ia. Ele tirava o pé do chão e onde ele passava, o sorriso dele contaminava, o carisma dele. Era um carisma. Eu olhava para ele, para o Constância, era a mesma coisa que eu estivesse olhando para uma namorada. Eu olhava, como é que... E todos olhavam para ele no sentido daquele sorriso e de uma pessoa muito austera, muito firme, que quando tinha de falar uma coisa, falava com muita autoridade, com muita seriedade, mas que abria um sorriso que cativava. Tanto é, que nós vamos falar depois, até o último bloco, que ele ficou vários dias exposto para ser enterrado, porque ele ficou na Matriz, depois ficou no Rosário, ficou na Catedral. A cidade inteira queria prestar homenagem para ele. Mas as histórias são lindas. Nós estamos aqui com pessoas que têm a missão de falar da profundidade do caráter e da vida do Padandé. Mas as histórias, eu falo dois programas aqui e falta ainda tempo para falar. Então, nós vamos ouvir agora a Lucila, que é postuladora. Lucila, você está com toda essa missão, essa responsabilidade, e você se preparou para isso. Mas, primeiro fala um pouco do Padandé, depois fala por que você tem essa missão. Então, o Padre André, como o Padre Constante já disse também, o senhor também já falou, ele era uma pessoa muito, mas muito disponível. Nós, como postulação, nós recebemos alguns relatos das pessoas, que vêm contar sobre a vida do Padre André, a vivência que eles tiveram com o Padre André. E teve um fato que me comoveu bastante, que foi uma pessoa que estava trabalhando aqui no frigorífico, ele era de fora, ele não era brasileiro. E nisso aconteceu que ele sofreu um acidente. Ele sofreu um acidente e levaram ele para a Santa Casa. E como ele era muito católico, ele pediu, ele estava muito mal, ele pediu que tivesse um padre que pudesse dar a unção dos enfermos para ele. Nisso tentaram localizar, acho que era uma segunda-feira, era difícil de achar um padre, tentaram localizar, era hora de almoço, então não conseguia. Logo, uma das enfermeiras falou, chama o Padre André. Aí pegaram uma ambulância, foram na casa dele de ambulância, ele montou na ambulância e veio para poder, na hora do almoço. Então, quer dizer, isso para ver que ele se desprendia de si mesmo, ele não se importava que ele tinha que subir em uma ambulância, ou ele tinha que ir na hora do almoço ou deixar a comida. Ele era o quê? Ele falava, não, a pessoa está precisando de mim. Se ele está precisando de mim, depois eu vejo. Outra história que me comoveu muito também, acho que foi até o senhor mesmo que contou um dia que estava conversando com a gente, que ele usava sempre um terno, um único terno. Aí o senhor pediu para uma das colaboradoras do senhor ir lá comprar um terno para ele. Ele falou, mas por que eu preciso de dois ternos se eu só tenho um único corpo? Então, assim, esse desprendimento dele, ele não se importava com si mesmo, ele se importava com as pessoas. Então, para ele, o importante era o quê? Era que as pessoas pudessem ter aquilo que era. Ele era um sacerdote, então ele estava ali para servir. Então, ele não se... Ele não colocava assim que ele tinha que fazer primeiro para ele. Não, ele tinha que fazer primeiro para os outros. Sem dúvida. 24 horas isso que você está falando. Eu sou testemunho disso. Às vezes ele estava com febre, às vezes ele estava gripado e a gente queria poupá-lo. Ele não aceitava. Ele saía com dor, com febre. E ia... Eu tenho histórias. Um dia, minha filha foi confessar com ele e ela chegou para simplesmente confessar e ele estava febril. Ele falou, minha filha, eu estou um pouco assim, mas eu tenho uns lugares para ir. Aí ele saiu, febril, ele ficou três horas rodando as visitas que ele tinha e minha filha foi lá para ficar 15 minutos para se confessar com ele. E ela rodou para ele e foi em todas as casas dos doentes, mas ele estava doente. Então, são testemunhos de como é que um santo se dedica primeiro ao próximo e esquece de si mesmo. Então, são histórias que nós temos aqui imensas. E como é que você se preparou para isso? Então, no final de 2015, quando um postulador amigo meu da Itália veio, e a gente estava conversando com o Dom Milton, com o Padre Constante e tudo, pensou nessa possibilidade de que eu pudesse ir fazer um curso de postulação, que é em Roma que acontece esse curso, para estar preparando, para poder guiar um pouquinho aqui os trabalhos de como iam ser feitos. E foi assim que a diocese, tudo nós fomos, eu fui para lá, fiz esse curso. E nisso, quando eu cheguei lá, conheci também a cidade onde o Padre André nasceu. Fui até Trento, fui até Viglovataro, que é a cidade dele, que também é a cidade de Santa Madre Paulina. É também a cidade dela, então quer dizer, já temos quase dois santos ali. E quando eu estive lá, eu conheci os familiares deles, sobrinhas, sobrinhos, alguns parentes. E as mesmas histórias que nós ouvimos aqui, eu ouvi lá também dos familiares dele, que falavam que ele não se... ele ia visitar as famílias, ele ia visitar a família de sangue, muitas vezes ele nem ficava na casa da família de sangue, por quê? Porque ele ficava mais andando, vendo os amigos, vendo os doentes, ia na casa das pessoas que precisavam. Eu lembro que a sobrinha dele falava assim, que falava muito para ele, tio, mas o senhor tem que descansar um pouco, o senhor veio aqui para férias, férias e descanso. Ele falava, mas a minha vida de sacerdote não é descansar, a minha vida de sacerdote é servir. Então, quer dizer, ele se colocava sempre a serviço. E nessa minha preparação lá em Roma, nós vimos como deveria ser um processo, que tem que ser feito, por quê? Porque o processo é muito burocrático também, né? A igreja, a gente fala muito que ela tem pé de ferros, nesse sentido, porque ela caminha devagar, porque nós não podemos sair... Atropelando. Atropelando os momentos, então tem tudo, tem as suas fases. Por isso que existe, no processo de canonização, beatificação, existe a fase diocesana, existe a fase romana. Então, precisa ser feita todas as fases. Nós estamos aqui agora na primeira fase, que é a fase, igual o Don Milton já disse, né? De recolher os depoimentos, recolher todo o material que nós temos do Padre André, tanto que ele escreveu, que ele falou, as entrevistas, ou que as pessoas falavam sobre ele. Então, nós vamos recolher todos esses documentos. Recolhendo todos esses documentos, aí nós temos que mandar tudo para Roma, tudo autenticado, tudo traduzido para o italiano, porque o português agora não é mais uma das línguas oficiais, então a gente vai ter que traduzir. Então, é um trabalho muito minucioso e um trabalho muito delicado. Porque nós não podemos deixar passar nada. Porque esse passar alguma coisa, pode ser que depois prejudique o processo. E, ao mesmo tempo, nós sempre pedimos para as pessoas, né? Rezarem sempre pela intercessão do Padre André, para que Deus faça um milagre. Porque nós sabemos, né? Igual o senhor disse, nós já temos essa convicção de que ele é um santo. Só que a igreja precisa desses milagres para poder fazê-lo santo, né? Uma prova de sentido, Milton. E o senhor vê com otimismo, eu vejo o orgulho que o senhor teve de anunciar que nós estaríamos trabalhando essa responsabilidade de trabalhar a vida do Padre André. Como é que o senhor vê essa possibilidade? Então, uma grande satisfação, um grande orgulho. Logo que eu cheguei a Barretos, uma das primeiras coisas que eu experimentei era isso. As pessoas, quando falavam comigo, falavam do Padre André. Falavam do seu trabalho na paróquia, do seu trabalho junto com você no Hospital do Câncer, junto da Madre Paulina e em outros lugares. Então, isso foi me levando e me motivando a dar início a essa causa de beatificação dele. E agora, acompanhando o pontificado do Papa Francisco, a gente vai se dando conta de que o Papa... O Padre André antecipou o Papa Francisco. Aquilo que o Papa Francisco hoje está dizendo para a igreja. Uma igreja à saída, uma igreja que vai para a periferia, uma igreja que se coloca à escuta, uma igreja misericordiosa, samaritana. Bom, tudo isso a gente vê estampado no Padre André. Ele antecipou... Ele sempre foi essa igreja a vida toda. Foi um testemunho dessa igreja que se preocupa, não consigo, mas se preocupa com o outro, com o mundo, mudar o mundo, transformar o mundo. Olha, vocês vão ter mais nesse bloco. Eu estou vendo que está passando muito rápido. Eu não consigo, eu, falar de tanto que é importante que essas autoridades que estão aqui comigo possam testemunhar o que é a missão e a responsabilidade desse santo que passou entre nós e que, sem dúvida, está intercedendo ainda por nós, porque ele amava, amava muito a sua paróquia, amava muito o povo da sua comunidade e amava muito essa obra, o Hospital de Amor. Assistam mais agora um pedaço da missão dele. Vocês vão ver o vídeo dele podendo pregar também o Evangelho. Assistam mais um pouco. Conheçam esse presente de Deus que foi de carne e osso que conviveu entre nós. E aí vocês assistem e vão gostar muito mais dele. Nós vamos falar muito dele ainda. Qual é a sua membrança de Padre André? Tudo de bom. Muita saudade dele. Ele ia muito na minha casa. Muita saudade. De uma pessoa, de um santo, de uma pessoa que a gente gostava muito, queria muito bem. Ah, o Padre André era um santo, o Padre. Nossa Senhora, igual aquele, eu acho que não vai existir aqui em Barretos. Muito bom, muito caridoso, muito meigo. Que Deus tenha ele no céu, olhando para nós aqui na Terra. Muitas, muita saudade, que de onde ele está, que Deus, Deus, Deus descanso e a luz eterna para ele. Ele é um santo, desde aqui da Terra ele já era santo, agora no céu mais ainda intercede por nós. E nós amamos muito ele, foi muito caridoso, muito bondoso, um grande exemplo de um sacerdote santo. Então eu obtive graças com ele. Eu estava com depressão e muitas vezes eu vim a conversar com ele e obtive a graça. Ele foi um senhor que todo mundo gostava demais dele. Inclusive ele vai estudar para ser santo, né? Então o Papa está pedindo para a santificação dele. O Padre André Mortolameotti só trouxe bênção para a gente, sabe? Quando a gente conversava com ele. Só de pensar no Padre André, era uma bênção que vinha. O Padre André era excelente, tá? E mortalmente dentro da gente. Vixe, é muita, viu? Eu tenho muita lembrança dele, muita recordação. O Padre André foi muito um Padre, assim, que ajudou muito os pobres, né? Visitou muito os cadeieiros, né? Então a gente relembra dele com muito amor e carinho, viu? Nós somos vizinhos, né? Da Casa Paroquial. E o meu filho, o Padre Rafael, hoje Padre, ele se sentiu tocado, né? Pela vocação, através do Padre André. Ele, as pessoas admiravam ele pela sua bondade e humildade. As pessoas iam na sua casa, ele dava prato de comida aos andarilhos. Então era um homem muito humilde e muito bom. Então, todo domingo quando eu venho à missa, eu vou ali no túmulo dele, faço a minha oração para ele. E todos os dias, nas minhas orações, eu coloco o nome dele. Por acima de tudo, amor A você, meu amigo e minha amiga, parceiros e amigos que assistem o programa Acima de Tudo Amor, saiba que em 2019 temos muitas novidades. A Azul Linhas Aéreas não só está nos doando passagem aos pacientes, como também está fazendo campanha de almofadas, de camisetas, de agenda para ajudar o Hospital de Amor. Entre nesse site que você está vendo agora na tela. Participe junto conosco da nossa parceria com a Azul Linhas Aéreas. Faça parte da nossa família. A Azul Linhas Aéreas 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 Hoje eu vou apresentar para vocês uma grande novidade em favor do Hospital de Amor. A marca Montana, do Grupo Marfrig, selou conosco uma parceria que vai nos doar 35 toneladas por mês para Barretos, aonde nós servimos 9.500 refeições. Em qualquer lugar que vocês forem, em qualquer supermercado, dê preferência a essa marca, porque ela vai estar ajudando a gente a servir refeições gratuitas a milhares e milhares de pacientes de câncer. E com isso você está contribuindo diretamente para nos ajudar.